Olá! Estão com saudade de mim? Gente, esse canal começou em 24 de janeiro de 2016. Ele começou bem, tem vários vídeos super legais aí, com muita interação. Só que em abril de 2017, a minha filha nasceu e aí eu achei que seria tudo muito tranquilo, que as coisas, ah gente, maternidade, criança, vou tirar isso de letra, mas não foi bem assim, porque a minha filha nasceu com uma alergia a glúten e leite, a gente demorou para descobrir e foi um caos. Meu companheiro estava desempregada e eu tive que voltar a trabalhar com 10 dias de cesárea. E nessa história toda já se vão quase 7 anos da minha maternidade e esse canal eu já engatei, já tive que parar e acho que agora vai, porque agora com 7 anos ela já não tem tanta crise noturna, porque ela tinha muita crise noturna e é isso. Então, muito obrigada para você que ficou aqui firme e forte e eu quero me apresentar de novo, porque eu não sou mais a mesma de 2016. Então, eu sou a Fúvia Maria, sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais, com dois pós-doutorados em planta, em genética de plantas e tal, com homeopatia. E junto com a minha carreira de farmácia, eu também estudei muito a terapia holística. Por que eu fui para a terapia holística? Porque eu sempre fui muito sensitiva. Isso é novo, eu nunca trouxe esse tema aqui para vocês. Então, desde lá da minha infância, eu tinha muita facilidade de perceber as coisas, de uma clara evidência, muito intuitiva, com um pensamento muito forte. Então, quando eu falava assim, tem vários relatos de quando eu falava, não, eu quero, vai acontecer isso e acontecia. Só que dentro de uma casa muito católica, isso acabou sendo um problema e eu fiquei com muito medo das minhas facilidades do dom que eu havia nascido. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, em 1997, nada nessa vida é por acaso, isso aflorou muito devido, acho que a cidade, as oportunidades, enfim. Eu acabei indo para esse lado holístico, eu fiz alguns cursos lá no Rio e não parei mais. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver o meu lado terapêutico. Mas antes de fazer as formações, eu sempre gostei de comida natural, de sucos naturais, com soja, com grão integral, com muita planta. Eu passava tomate com farinha de trigo, agora farinha de trigo é proibido nesta casa. Mas eu sempre gostei muito de coisas naturais na minha vida. E o que eu gostaria de falar isso aqui? Estou me reapresentando no dia, nesse mês de fevereiro, que dia 16, eu fiz 48 anos. Então, eu fui uma mãe temporona, tardia, vamos dizer assim. Eu tive minha filha com 41 anos, então eu fiz 48 anos. E agora, eu não estou tão cansada. Porque nessa fase da maternidade, foi muito intensa, muito intenso esse cuidado com a questão da alergia e a questão de muitas mudanças. Porque em 10 anos que eu estou com o Daniel, a gente mudou 15 vezes para ele se adaptar, eu me adaptar. E agora, nós estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e viemos para ficar. Porque eu não aguento mais mudar. E a Maria Guilhermina merece ter uma infância estável com os coleguinhas, colega de escola, de colégio, né? Porque ela já está sentindo a questão dessas muitas mudanças. Para vocês viram, eu nem coloquei os quadros ainda. Está com um post-it ali na parede, onde eu vou colocar aqui o meu espaço. Então, é isso. Eu sou a Fúvia Maria, sou farmacêutica, mãe da Maria Guilhermina. Fiz, neste fevereiro, 48 anos bem vividos. Eu não me arrependo de nada, quase nada. A única... Eu já fiz muita M nessa vida. Mas a única coisa que eu me arrependo foi de ter mudado de Catanduva em 2006. Em 2016, foi quando eu comecei este canal lá. Então, se eu me arrependo é ter saído de Catanduva, ter ido para Irapuã, Rio Preto, vindo para cá, voltado para Irapuã. Enfim, a gente vai ter ficado lá. E depois, se Daniel tivesse se firmado aqui mesmo, a gente viria uma vez só. Mas, enfim, tudo é experiência. E o que este canal vai tratar agora com esse renascimento aqui da Fulterapia e Desenvolvimento Humano? É um canal de Fulterapia e Desenvolvimento Humano. Então, a gente vai falar de desenvolvimento humano, de comportamento humano, de plantas medicinais, de terapia holística. Quero trazer uns artigos para vocês, mostrando as evidências, o que é comprovado que não é de terapia holística. Inclusive, eu escrevi um e-book sobre terapia floral, aromaterapia e homeopatia. O que a ciência já comprova dessas três técnicas. E eu vou deixar o link aqui para vocês. E também fiz um e-book para alinhamento de chakras e poder da manifestação. Porque quando a nossa mente está alinhada com o nosso coração, a vida flui. E com certeza isso flui. Então, tem um programa chamado Despertar do Coração ou Despertar da Consciência. DC 7.9. São sete dias para cada etapa. Nove etapas. Os sete chakras, o chakra do timo e o aterramento. Porque assim, esse projeto existe desde 2005. Esse DC, o Despertar da Consciência. E olha só, agora que eu coloquei, que eu consegui colocar ele na estrada. Como que a vida vai apertando e vai fazendo outras escolhas. Eu escolhi fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Enfim, fiquei um tempo lá na Universidade no Espírito Santo. E agora, estou aqui com o DC 7.9. O link tudo ali, aqui na descrição do vídeo. Vou falar de terapia floral, porque eu sou a idealizadora do floral F-Core. Eu vou falar um vídeo agora, depois, né? Deixo aqui. Sobre por que que eu fiz uma terapia floral nova. Já que tem tantas terapias aí no mercado. Eu vou explicar para vocês qual é a filosofia do floral F-Core. A gente vai falar de tudo isso. Fulvia, mas é tudo misturado? Não, não é tudo misturado. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Principalmente da mulher. E também vou falar de maternidade um pouco. E estou pensando... Aí vocês me ajudam aí. Escreve aqui o que vocês acham. Estou pensando em fazer um canal só de alergia alimentar. Só de alergia alimentar. Porque é um tema muito intenso. E é importante educar as pessoas. Porque a minha filha não pode encostar no trigo. E até contei lá no Instagram. A gente foi viajar agora no carnaval. Eu cancelei todas as minhas viagens de curso, de feira. Não consegui reuniões de atendimento fora. Que eu fazia em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Não consigo mais. Porque a minha filha não pode encostar no trigo. E fomos aqui pertinho para o carnaval. Para desestressar um pouco. Um adulto pega simplesmente... Sabe onde tem a pilha de pratos? Que todo mundo se serve ali. As facas, os gafos. O adulto foi lá. Ele pegou um pão francês. Que cai farelo no mundo. Ele cortou o pão francês em cima da pilha de pratos. E voltou a faca para o guardador de talher. Lá onde todo mundo se serve. Então assim... Um detalhe tão bobo. Lógico que isso é falta de educação. O que vocês acham? Eu acho isso no mínimo falta de educação. Só que para a criança alérgica. Para o adulto alérgico. Celíaco. Isso é uma tragédia. Uma tragédia, gente. Então assim... Eu pretendo fazer essa educação. Para que a gente tenha uma convivência melhor. Dessa maternidade. Muito desafiadora. E para a criança poder ter segurança nas viagens. Outra coisa muito comum. Se tem doce. A colherinha do doce de leite vai parar na goiabada. E assim sucessivamente. Então a gente não se preocupa muito em trocar as colheres. Afinal tudo é doce. Tudo é doce. Mas um tem leite. O outro não tem. Alguns tem trigo. O outro não tem. E a minha filha veio presenteada com alergia a leite. A caseína. Não é lactose. E ao glúten. Outra confusão. A intolerância à lactose. E alergia à caseína. Então eu estou querendo falar sobre isso. Mas talvez eu faça um canal novo. Sim. É muito trabalho. Porque eu ainda atendo. Tenho as mentorias. E dou curso de reiki. De conindu. Falando em conindu. Separei o curso de conindu. Que eu fiz no estúdio. Está lindo. A parte de terapeuta. E a parte de como fazer o conindu. E ainda você tem o bônus. Da postura. De como ser um terapeuta. De sucesso. Porque assim a gente tem que ter postura. E percepções para ser um terapeuta holístico de sucesso. Porque se eu cheguei com sucesso aqui. Com essa maternidade desafiadora. Foi graças à terapia holística. Porque eu não precisei colocar a minha filha numa creche. Se eu estivesse ainda dentro da universidade. Eu teria obrigatoriamente ter colocado Maria Guilhermina numa creche. Com quatro a seis meses. Isso seria um caos para a criança alérgica. Sim, é um caos. Depois eu vou contando isso. Ou aqui neste canal. Ou num canal específico. Tudo bem? Então vai ser o de sempre aqui. Essa miscelana que é a full terapia. Porque a vida. A vida é essa mistura. De desenvolvimento humano. De trazer para a consciência. As nossas questões. Porque aqui não é um espaço de verdade absoluta. É sempre um convite. A pensar. Isso faz sentido? Não faz? Será que eu olho para este aspecto? É sempre um convite. Para que a gente traga para a consciência. Um novo olhar das nossas dificuldades. E buscar solução. Afinal. A gente tem que sempre buscar a solução. Não é verdade? E se a gente só tem um martelo na mão. Todos os nossos problemas são pregos. Mas nem tudo é prego na vida. Tem a taxinha. Tem o parafuso. Tem um papel. Então se eu só tenho um martelo. Eu vou tratar tudo como prego. Mas nem tudo é prego. Você percebe? É aqui. É essa função do nosso canal. Trazer para a consciência. e ensinar, empoderar cada um a buscar solução. Principalmente para a felicidade e para a saúde. Porque quando falta saúde, falta tudo. Eu ainda não estou me acostumada muito com essa câmera assim. No formato do YouTube não. Porque eu estou há muito tempo lá na outra rede. Mas vocês me ajudam aqui. Então é isso. Retomando esse canal. Não em janeiro. Mas agora em fevereiro de 2024. E agora a gente vai firme. Então curte. Compartilha. Porque eu preciso da interação de vocês. Para que me dê ânimo. Para continuar aqui. A trazer os meus estudos. As minhas ponderações. Sempre para quem gosta. Para quem curte. Um grande abraço. E não esqueça de curtir e comentar aqui. O que você acha disso tudo. Da full terapia. E tem os links lá no comentário. Um grande abraço.